Minha mãe Regina, meu material escolar quase no fim do ano. Gente, mas antes de mostrar essa mala, já deixa o like, porque isso é muito importante pra gente pra conseguir entregar nossos vídeos, né, e pra chegar pras mais pessoas. Com certeza. Então esse vídeo é o quê? É uma análise do material, da mochila, né, tudo que é referente ao material escolar da Raquel quase no fim do ano. Vamos ver se ele tá em condições ainda pra estar no terceiro bimestre, se vai chegar só os trapinhos lá no fim do ano. Eu acho que vai chegar lá só os trapinhos no fim do ano, Raquel. Eu acho que não, que vai ser daqui, ó. Potente. Gente, depois que a gente comprou essa mala aqui pra ela, ela leva tudo, tudo. Essa mala aqui é incrivelmente pesada, vocês não tem noção, acho que ela deve pesar o quê? Acho que ela pesa quase uns 10 quilos, hein, Raquel? 10 quilos o quê? E essa mala aqui, ela é relativamente nova. Quando que foi que a gente comprou ela? Que você começou a usar? É, voltando das férias. Voltando das férias escolares, que foi começo de agosto, ela começou a usar essa mala aqui. E eu já tô vendo que essa mala tá bem tardida, hein, Raquel? O quê? Tá mais aqui pra frente, aqui, mais aqui, ó. É, só pra vocês terem uma ideia. Eu tenho explicações. Deve não lavar a mão. Só pode, porque, olha, o lugar mais encardido da mala dela é onde ela pega. Aqui, ó, essa alça aqui, ó. Olha só o estado da alça, gente. O quê que me faz imaginar? Você não lava a mão pra pegar nessa mochila? Não, é por causa que eu pego nela todo santo dia. Se ela coloca a mão todo santo dia ali, ela não lava a mão, porque olha o estado que tá isso aqui, encardido. É porque eu toco todo santo dia, só que... Já faz um tempão. Ela não tem nem palavras que se justificar. Não, eu esqueci a palavra. Já faz um tempão que eu uso ela. Mas, enfim, vamos começar, porque essa mala tem muito zíper, tem muito espaço, tem muita coisa aqui dentro, né? Então, vamos lá. Vamos ver que surpresas essa mala me aguarda. Então, vamos. Por qual zíper você quer que eu comece? Vamos começar por esse aqui, né? Mas depois a gente vai pro debaixo. É, vamos abrir os zíperes menores, depois a gente abre o zíper maior. Eu acho melhor abrir esse, depois daqui debaixo. E esse? Depois desse aí. Esse por último? Não. Porque eu vou encontrar uma surpresa aqui dentro. Não sei, não sei. Abri, abri o primeiro zíper. Que isso? Ela leva o sabonete facial pra escola. Eu só levei hoje, por causa que eu achei que iria ter um negócio, mas não teve, que a gente tinha que pintar a nossa cara, porque era um negócio de contamina. E não teve, porque eu acho que não teve aula de artes. Então, eu levei pra depois lavar o meu rostito. A menina tá ficando cuidadosa com a pele dela. O que é isso aqui? Nem lembro. Uma cartinha. Ana Maria de Jesus. Ah, é o negócio do meu trabalho. Anitta Garibaldi. É, Anitta Garibaldi. Essa é a tua letra, amor. Desse jeito? Não. Quero ver como é que tá teu caderno, hein, Raquel. Ai, meu pai. Pronto, eu já achei um monte de desenho. O que é essas raposas aqui dentro da sua mala? Olha aqui. Será que é raposa? Cachorro? O que significa isso? É bichinhos. Ué, nunca vi. E você faz esses bichinhos que horas você vai pra estudar na escola? Sou eu que faço. Quem é? Amiga. Sua amiga não estuda, então. Nossa, mãe. Sim, então nós vamos pra escola para quê? Nós vamos pra escola para estudar. É verdade. Isso daqui é o quê? Dá aula de artes? Não sei. Viu, ela não sabe me responder. Tá vendo? Tá vendo como a gente pega as pessoas? O que é isso? É um negócio do meu lápis infinito. Cadê o lápis infinito? Dentro do meu estojo. E aqui nós temos algumas canetas, olha. Por que você guarda essas canetas aqui? Por causa que não copa no meu estojo. E você usa esses que estão aqui? Ah, esses dias você tava reclamando de borracha, ok? Tem borracha no teu lápis. Bom, mas enfim, ela tem lápis. Por quê? Não, deixa aí dentro. Um lápis de cor aleatória, assim. Tem algumas cores aqui. Não sei se é selecionadas. Então, essas canetas que estão aqui, você não usa. Eu uso mais pra, tipo, momentos mais importantes. Quais são os momentos mais importantes, Raquel? Saio também. Grafite de lapiseira. Ah, tem mais coisa aqui e mais um monte de canetinha, ó. Tudo isso aqui tem só no primeiro bolso. Lixo não achei nenhum, só os animaizinhos aqui, os animaizinhos. E isso não é lixo, ele é bonitinho. Não, é, é bonitinho, só que não sei que hora que vocês fazem essas coisas. Rob, eu e esse zíper, então. Não! É de baixo do mesmo. Ai, gente, que tênis zíper. Ela não quer que eu abra já. Fiquem aí, porque a gente tem que saber o que tem dentro desse bolsinho aí. Aí não tem nada demais. Não tem? É lixo. Aí, ó. Lixo, régua. Isso. Uma cartinha da escola. Tcharam! Empresados pais. Um convite pra entrar nos desbravadores. Desbravadores é como se fosse os escoteiros. Quem aí participa dos desbravadores ou dos escoteiros? Coloca aqui nos comentários pra gente saber. Agora temos um outro bolso aqui. Vamos lá. Ih, tem um animal desmontado aqui. Não é, não tá desmontado. Quem é esse animal? Dragõezinhos. Olha o dragão. Você já viu aquele tipo de dragão que é assim no dedo, gente? Você já viram? Ah, ele tem pé no dedo assim? É. Já viram isso aqui? Eu nunca tinha ouvido falar. Aí você fica com o dragão no dedo assim? É. Olha, essas meninas são muito artistas. Muito artistas. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. É agora a hora de abrir esse zíper aqui? Abro depois. Não sei. O que vocês acham? A escolha é sua, mãe. Abro agora ou abro depois? Deixa eu olhar aqui. Abro depois, abro depois, abro depois. Ah, tá bom. Vamos lá. Aqui dentro dessa mochila cabia o mundo, gente. Vocês não têm noção. Cabia a minha outra mochila. Aqui dentro, né? Aqui não tem nada. Dá pra ver que tem bastante coisa nesse bolso, hein? Exato. Ai, ai, ai. Bom, aqui nós temos... Você leva a Bíblia pra escola? Sim. E você usa ela na escola? Não. Mas eu uso pra, principalmente, a aula de religião. Porque se não levar a Bíblia ou o livro, você leva a notificação. Olha como a Raquel lê a Bíblia. Pinta tudo a Bíblia. Tá. Então nós temos a Bíblia, nós temos a agenda. Tá bonitinha aqui a capa, porque a segunda folha tá quase rasgando aqui, ó, já. Mas, enfim. Essa agenda da Raquel, não tem muita coisa aqui. O que mais temos aqui? Uma prova? É um negócio... É porque o professor não foi hoje na aula, né? Porque ele tava fazendo um negócio que tá tendo lá na minha escola. Daí, eles mandaram isso aí. Ah, é tipo um exercício. Ah, ele deixou pronto esse exercício aqui, ó. Régua, num lugar onde não se deve, jogado aqui. Olha o que tem aqui. Uma calça. Raquel, por que você levou essa calça pra escola? Você foi seu uniforme pra escola? Não. Era pra fazer um negócio de arte, mas não teve arte, então eu não usei. É o trabalho da escola. Sobre o que é esse trabalho? É um relógio que tá marcando duas e um. Não, isso é uma quadra. Só que a gente tem que deixar mais moderno. Daí, isso aqui é um placar. E aqui é o quê? Um gol? E esse aqui é um de basquete? É. Só que aqui em cima, ó, marca os pontos do basquete. E aqui, fala se foi na trave, se foi gol, se foi quadro. Ah, é uma quadra tecnológica. Vamos para o primeiro caderno da Raquel, então. Caderno de artes. Ele está inteiro. Tá sobrevivendo. O que você derrubou aqui no caderno, hein? Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Tá tudo manchado, ó. Tá duro aqui, ó. De alguma coisa que ela derrubou aqui, ó. Olha lá. Virou um arco-íris de borrado. O que você derrubou dentro da pamala, Raquel? O caderno de artes tá desse jeito. Aqui nós temos uma apostila, que ela começou a usar essa apostila agora, recentemente. É a apostila do terceiro bimestre. E nós achamos que a apostila ia ficar um pouquinho mais bonitinha, porque se vocês verem a apostila dela do segundo bimestre, gente, tava destruída, né, Raquel? Olha isso aqui. Raquel, como que você faz isso daqui nessa mochila aqui? Não é pra fazer essas coisas aqui. Ah, é sem querer, né? Sem querer. Isso aqui é sem querer. Sem querer fazer uma coisa dessa? Porque foi algo que pesou com força ali, ó. E ficou assim, ó, dobrado. Deixa eu dar uma folhada pra ver como ela tá por dentro. Por dentro tá apresentável. Agora, por fora a capa da apostila tá... Tá bem melhor. Podia estar bem melhor. Caderno de Língua Portuguesa. Está relativamente inteiro por fora. Ó, vai bater na minha cara. Amar sempre as pessoas. Você quer um lembrete pra você? Por que você fez esse lembrete? Não sei. Ela não sabe, mas é um ótimo lembrete, porque nós devemos amar sempre as pessoas, independente do que elas são. Vamos ver o que tem nesse caderno. Se tem alguma coisa interessante, assim, que... Nossa, tem que mostrar pra Roberta. Roberta, olha esse lettering. Só faz ver uns letterings aí. Só que agora é bem mais simples. Tá apresentável esse caderno aqui. Rabiscado no final, ó, o Bob Esponja aqui. Por que que vocês estavam desenhando o Bob Esponja? Não sei. Vamos lá, passar pro outro caderno. Esse aqui é só caderno de Língua Portuguesa? Hum, temos mais uma apostila aqui, apostila de artes. Tá apresentável, é, porque... Acho que ela está apresentável, porque você quase não mexe nela, né? Inteira, inteira. Eu acho que é a única que vai se salvar aqui. Aí temos aqui mais uma. Ó. Ó. É porque essa daí eu não usei. Ah, tá. Eu ia falar assim que a apostila de inglês está perfeita, gente. Está intacta. Olha isso aqui. Não tem um negócio amassado. A capa está perfeita. Ai, mas a minha outra estava bonita. Deixa eu pegar ela. Ela vai pegar a antiga pra gente comparar. Enquanto isso, eu vou vendo aqui mais um caderno. Nossa, esse caderno aqui tá... Era pra ela ter aqui um separador de matérias, né? Mas os separadores de matérias aqui estão tudo assim, ó. Não dá nem pra saber que matéria é qual aqui, porque eles estão tudo pra dentro, ó. Só que é até bonitinho no começo do ano, ó. No fim do ano vai ficando tudo assim, ó. Desse jeito aí que vocês estão vendo, ó. Não dá nem pra ver. Vocês conseguem enxergar aqui que matéria aqui é? Geografia, história, inglês, artes. Pegou? Sim. Tá melhor do que a apostila? É porque essa daí eu não usei, né, mãe? Ó, ó a diferença. Tem bastante diferença, né? É, tadinha. Ainda tem muito chão pela frente. Vamos lá, então. Abri esse caderno pra ver se tem alguma coisa interessante aqui que deu pra mostrar pra vocês. Como sempre, né, ela começa bonitinho, ó. O começo do ano é bonitinho, coloridinho, uniformezinho. Vamos ver o meio do ano. Como é que tá? Se ela enfeita da mesma forma. Falta uma folha pra acabar teu caderno de inglês? Não, é porque essa aqui o professor manda fazer bem lá atrás. Tem um menino e quase, quase nada. Ah, mas tá quase acabando. Enfim, tá assim a inglesa, ó. O que aconteceu aqui? Raquel, acompanhando o desempenho escolar do seu filho, observamos que não fez a lição de casa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, no caderno dela. E o pai assinou, né? Porque tem que assinar, né? A menina não fez lição de casa. Vem pra gente que ela não fez, ó. A aluna não fez a tarefa solicitada e teve seis dias para fazê-la. O que você tem a dizer sobre isso, Raquel? Você esqueceu. Olha, quando eu mando... Ela chega da escola e eu falo assim, pergunto já, Raquel, você tem lição de casa? Tenho. Vai fazer. Ah, mas eu tenho tantos dias pra fazer. Você vai esquecer. Você vai esquecer. E aí, quando ela deixa pra depois, porque tem muitos dias pra fazer, é isso que acontece, ó. E teve seis dias para fazê-la e não fez. Veio o recadinho pra casa, um bilhete pra casa pra gente ensinar. Que bonito, né, Raquel? E tem mais. Não foi a primeira vez. O que? Já teve mais vezes. Teve mais uma tarefa por aí que você deixou também de fazer. Não pode, né? A entrada do segundo bimestre, aí tem isso daqui que acabou. Ai, esse fica bonitinho. E você nunca mais escreveu nada. Desde 5 de junho, não escreveu mais nada no caderno. Tá, tudo bem. Ela esqueceu de fazer a tarefa, mas ela é uma aluna aplicada, né, Raquel? Ela só teve aquele negócio de esquecer a tarefa. Mas olha essa tarefa que ela fez. Olha que coisa mais linda. Ficou muito lindo, Raquel. O que é esse aqui? Exosfera, mesosfera, estratosfera, troposfera. Olha que legal. E tem até um satélite aqui, ó. É. Muito legal. Esse aqui eu achei bem legal. Vamos ver a última folha do caderno. Ah, cheia de rabi... Olha! Olha quantas folhas você já perdeu aqui, Raquel. É porque, ó, eu tô fazendo o último negócio... Era a cartinha pra quem você tava fazendo aqui? Eu não sei. Hi, best. Tudo bem? Espero que sim. Porque você é muito especial pra mim. É a minha melhor amiga. Nunca vou te esquecer. Nunca, nunca, você. Entregar para a profe Adriana. Por que que era pra entregar pra profe Adriana? Era uma tarefa. É? Isso aqui era uma tarefa? Não. Gente, ela não lembra de nada. E assim está as últimas folhas do caderno dela. Cheio de... Aqui, ó. Vai pra escola pra brincar de forca, ó. Oh, não! Ornitorrinco. Macarrão. Que hora que você brincou assim? Vou lá nessa escola conversar que não dá tarefa pras crianças fazerem. Aí nós temos aqui a pasta. Pasta do quê? De prova? O que que tem aqui? Comunicado. Provas. Várias provas. Vamos pegar uma prova da Raquel aqui? Aqui, ó. Prova recente. Olha a nota que ela tirou nessa prova, gente. 6 e 7. Então tá, vamos pegar mais uma prova aqui. Matemática que você gosta. Também estava bem difícil. Olha a nota que ela tirou nessa prova. 6. Estava muito difícil. Mas se você ver, nas histórias eu sou muito boa. Tá, vamos pegar aqui uma de ciências. Olha a nota que ela tirou nessa prova. Raquel, você não sai do 6, Raquel? Aí, ó. Aí, ó. História. História. Pega aí. História. 9. Geografia. 6 e meio. Tá complicado, hein, Raquel? Mas as últimas histórias eu tirei 10 nas duas. Tá, Raquel. O que significa isso aqui, Raquel? 3. Não, valia 5. Será? Eu nunca tirei uma nota baixa na minha vida. Tá bom. Eu vou acreditar. Só dessa vez. Só porque eu achei uma prova aqui que você tirou 9 e ganhou parabéns ainda. 8. É, mas isso daqui é tempos passados. Agora, no terceiro bimestre, tá tirando tudo 6. Vamos ver como você vai sair nas últimas provas do terceiro bimestre. Eu não quero nenhum 6, hein? Eu quero 8 pra cima. Ai, meu Deus. Como vão estar as notas dela no último vídeo de reagindo do fim do ano, hein? Vocês esperem esse vídeo. Tem que estar mais que 8 em todas as provas. Ela falou que ia se empenhar pra fazer as provas. Que nem ela ficou satisfeita com as suas notas. Só quero ver o que ela vai me trazer. Pra quem você entregou isso aqui? É, fala pra entregar, daí. Sobrou. Na sala? Você entregou seu presidinho na sala? Você fez pedido de oração também? Me fala um pedido de oração que você fez. Deu na minha família. Oh! Nossa, calma. Calma que eu não abri aquele zíper ainda. Vamos ver o que tem naquele zíper. E vai ser agora. Porque, ó, já acabou aqui, ó. Acabou tudo. Tudo que tinha aqui, eu tirei. E olha, por incrível que pareça, não tinha lixo. A não ser esses papéis amarelos aqui. Mas não tinha lixo. Eu acho que ela deve guardar várias coisas naquele zíper. Esse zíper aqui. Nem eu sei todas as coisas. Vamos abrir esse zíper, então? Gente, mas antes... Inscreve aqui, deixa o seu like pra, né, engajar esse vídeo aqui. Porque a gente tem que entregar pras outras pessoas. Gente, achei todos os lixos do mundo aqui dentro. Não é lixo, é cartinha. Cartinha, Raquel. De fã. É bom. Você já cheirou como é que tá isso aqui? Ó, tá isso bacana. Até o creme de rosto se leva pra escola? Não, é pro negócio de arte. Era pra guardar moeda. O que é isso aqui? Da minha antiga escola. Por que que você leva isso aqui da sua antiga escola? É porque é boa. Lápis. Apontador? É. Olha só. Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Esse lixo não foi eu não, foi você? Eu? Por quê? Você acabou de fazer. Claro, você não limpa aqui, ó. O apontador não tinha... Porque ele ainda não está cheio. A gente aponta e limpa, né, gente? Não é pra deixar assim, explodindo. Vamos lá. Por isso que ele é grande. Quem é Nick Bonfim? É o menino lá na minha sala? O que? É no Roblox. É o Nick dele no Roblox. Olha, Raquel. Que bom, meu Deus. É o que eu dou em você, Raquel. Isso aqui. Folha informativa entrega 619. Por que tava tão dobradinha desse jeito? Eu não sei. Eu achei que ia achar uma cartinha. Raquel, não sei por que que ela leva essas necessaires sem nada pra escola, ó. Tem nada, ó. Uma. E aqui nós temos outra. Aqui ainda tem alguma coisa. Vamos ver o que tem aqui? Não tem nada. E aqui nessa daqui, esse cartão não é pra andar aqui assim, pendurado? Ah, tá aqui dentro, escondido? E aí você nem digita a senha, você só faz assim? Que chique, né, gente? A gente tem um sal. Na minha época era dinheiro, a gente levava dinheiro, quer dizer, eu não levava, eu não levava dinheiro pra escola porque não tinha, eu comia a merenda da escola. Mas assim, eu comia a merenda da escola, mas a merenda sempre era muito boa, muito bom. Eu enchia a minha barriga na hora da merenda, era bom. Tocar no sinal pro recreio, a gente já saia correndo assim, ah, pra chegar em primeiro, ia torcendo pra ter macarrão com almôndega. Vamos lá, vamos continuar ver pro diante, só tem, não vou chamar dele. lixo, que pode ser que tenha cartinha de fã aqui, né? Mas vamos lá. Ah, um bichinho, ficou aqui, esse falta fazer ainda. Algum Águas de Lindóia, Fazenda do Morro Pelado. Como assim? Você quer ir pra lá? Águas de Lindóia? Raquel Linda! Quem deu isso aqui pra você? Raquel Linda? Uma fã. Não é um fã, não? Ó, Raquel, ó. Bom, isso daqui era um... Meme ou não? Ah, é um... Como é que é o nome disso aqui? Come e come. Um come e come, que elas ficam fazendo assim, aí você abre e tem uma resposta lá dentro. Ó, lixo. Vamos ver, essa folhinha aqui é bonita. Savin, tá, que amo. Lavinha. Lavinha. Aqui nós temos... É isso, Raquel. Para, Raquel. Sou sua fã. E da Roberta também, admiro muito o seu canal. Dá um pulo lá no meu canal, meu nome é Loprinha. É isso? Beijos para a sua família. Obrigada, Loprinha. Mais um come e come. Três coraçõezinhos, Ra. E, ah, o que é isso, Raquel? Ah, mãe, você tá estragando. O que é isso? Caiu o filhotinho dele aqui, ó. Olha o filhotinho dele. Olha, achei dinheiro. Ah, meus 35 centavos. Tá aí. 35 centavos. E, ó, ó, lixo, ó. Gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe o seu vídeo com todos os seus amigos. Um beijo e... Tchau!